Você precisa procurar um especialista para tratar. Então, primeiramente, elizipela é uma infecção, uma infecção por bactérias. E essa bactéria, geralmente, ela tem pus, uma grande quantidade de pus. E no decorrer dos dias, você tem vários sinais e sintomas. E quais são os sinais e sintomas? Primeiro, você tem um processo inflamatório intenso. Esse processo inflamatório, a gente começa pela dor. É uma dor muito importante. É uma dor que te limita. Te limita fazer o movimento. Te dá uma limitação no tecido. O tecido fica, às vezes, no decorrer do tempo mais duro. Você tem calor. Você tem febre. Você pode ter calafrios. E quando isso piora muito, porque é uma infecção, os seus linfonodos, as suas ínguas, ficam infartadas, ficam inchadas. Então, o que que quer dizer? É que o nosso sistema circulatório, principalmente o sistema linfático, linfa, é que faz a limpeza. Não está levando essas bactérias. Não está levando essas macromoléculas. Ele não está conseguindo fazer o papel de filtragem e drenagem dessas macromoléculas. E quais são os fatores de risco? Às vezes, a gente começa a pensar, ah, não tem, tem. A Luciana falou, o linfedema é um fator de risco. Mas uma rachadura, uma picada de inseto, um processo inflamatório ali nas pernas, cortes feridas. Isso tudo pode, sim, a bactéria infiltrar ali e começar o processo. E aí, eu quero já entrar numa relação de quê? Por que que a gente não pode, depois de tratar pela primeira vez, tentar não permitir que isso se torne crônico? Por quê? Uma coisa que ficou crônica, o que que acontece? Os medicamentos começam a não fazer efeito. Quais são os medicamentos? Geralmente, o antibiótico. Então, o medicamento começa a não fazer efeito. Por quê? A bactéria se torna mais forte e ela vai pegando uma área maior. E nisso tudo gera, muitas vezes, algumas alterações na pele. Gera necrose, gera perda de tecido. Quando gera essa perda de tecido, essa necrose. Há necessidade de desbridamento. Há necessidade de que o médico venha a fazer, talvez, um procedimento maior. Então, essa parte inicial de conscientização, aonde você estiver, você precisa procurar um médico. Você precisa fazer mudanças, mudanças de hábitos. Depois, se tiver tempo, eu vou falar um pouquinho da fisioterapia, da importância da fisioterapia. Mas, vamos voltar agora, como que isso acontece? Baixa a imunidade. Às vezes, a pessoa está com a imunidade baixa. Se a pessoa está com a imunidade baixa, tem uma outra complicação. Tem um diabetes. Tem AIDS, é HIV. Faz um tratamento de quimioterapia. Tem uma dermatite. Uma dermatite onde ali, sem ele querer, porque geralmente, às vezes, isso pode acontecer com o idoso também. Ali, ele vai coçar. Se ele coça, ele deixa aberto. Né? Tudo. Unhas. E aqui está. Pode falar agora. O que é que você falou da sepsia? O que é que você acha? As bactérias têm bastas unhas. As bactérias costumam ficar de bastas unhas. E como é importante? Ela falou uma coisa importantíssima. Quando uma pessoa tem uma dermatite, tem uma erisipela, tem uma ferida aberta, ela precisa, a pessoa que vai fazer a sepsia, vai fazer a higiene, ela precisa ter a conscientização das unhas curtas, das unhas bem limpas, mas das mãos sempre limpas. E, muitas vezes, necessidade de colocar luvas para a sua autoproteção, né? Precisa estar, mas a autoproteção é muito importante. Então, é, e isso tudo, é, ela falou aqui, tem o pé de atleta, micose. Micose pode, sim, gerar uma infecção ali. O Ney, eu fui uma vez abrir uma lata, Francisca. Eu fui abrir uma lata. No que eu fui abrir uma lata, como é a minha mão esquerda, que tem um edema linfático, porque eu fiz mastectomia, né, tive câncer de mama, e um problema do linfonódulo, eu fiz uns problemas que fui fazer tricô muito tempo, o braço inchou, e não parou mais, e esse inchaço, até hoje, ele permanece. Eu digo, é uma forma que eu tenho da consciência de Deus, de que ele me salvou deste câncer, mas me deu limites na vida. E aí, eu fui abrir uma lata, gente, sério, com um abridor, de repente, a lata, uma lata até meia antiga, ela levantou a tampa e ela feriu a ponta do meu dedo. Não cuidei adequadamente, hoje, eu ando com antisséptico, eu ando com um monte de coisa, passo um sabão, já limpo, já fico ali olhando, e a medicação, eu posso deixar de fazer qualquer coisa, mas a medicação, que é uma medicação forte, porque eu tenho tudo que a Ney falou, eu tenho febre, calafrio, tremores, eu fico realmente, quando eu tenho eles em pé, o braço incha, os linfonodos, vermelho, 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 e a pele chega, fica fininha, mas o que acontece, eu fui abrir uma lata de milho, olha o que é de você.